A conclusão que retiro disto é que corremos atrás do prazer Na conversa que ele possa conhecer Só assim viajante da lua Nem no escuro padece nem mais É mais pura, vê-te ao espelho Indireita-te, não conhece assim tão bem Aceitas viajar com um desapego no meio Como um obrigado transformado num bem-aja Todos os passos que formarem desilusões e sardas Mil e uma gajas, mas nenhuma papas A confiança a mais até tem graça Todo o percurso individual cruzado E se faz estilo que tens representado Noção de viagem, aproveitá-la ao ter pela falta São altos e baixos, haverá sempre contraste Cada um a viajar, desde que isso não nos mate Interiormente nunca sei com quem estou a falar Por vezes é o que temo, outros dias o animal Fica na terceira roda, o que lá estava O nome próprio fica só para quem sabe Personalidades já estão na lua a flutuar Esta dimensão agarra-me para plantar um nutriente mais natural Pois é sagrado, só não te julgues divindade Olha para dentro e consegues reparar Que esse divino todo está em ti guardado E só tu, só tu podes espalhar Usa espalha perfume De cheirar tudo De cheiro o mundo alegre como quem fundo Um sorriso a um amigo triste E estas raízes ainda com força que me põem feliz Acima, nostálgica ao mesmo tempo Pela consciência das que esboaçaram Mas que ajudaram Hoje olho para elas com vontade Queres abraçar? Pois bem, viagem contigo vou estar A minha eternidade a olhar para a paisagem A ver onde pousar a arte do ser e do estar A sentir o calor mais quente Pelas palavras que não têm preço E eu não posso pagar pelo momento Ou fazê-lo voltar a acontecer Mas podemos relembrar porque isso é viver Viagem contigo Isso é viver Isso é viver E eu não posso pagar pelo momento Não posso pagar pelo美元 E eu não posso pagar pelo�전 Obrigado.